E aí se liga só, foi quem ia ser tão discriminado? Hoje tá no rádio, tá na TV, tá em todo o Brasil E é assim ó, vem! O bagulho tá sendo, tô boladão Não tá podendo ouvir o som do tambor Sou esse aí neurótica, querendo me estressar A minha gatinha só quer saber desdoar Meu funk te envolveu, tô de bobeira A patricinha agora virou funkeira Saia da Lacoste e tomara que cai Fim de semana ela se arruma e sai E no baile funk acabo te encontrando Ao som do tamborzão minha gata se acabando Ela só quer dançar, só quer curtir Quer se divertir, ela só quer dançar Ao som do tamborzão Até o chão, 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 chão Ela só quer dançar, só quer curtir Quer se divertir, ela só quer dançar Ao som do tamborzão Até o chão, 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 chão O bagulho tá sério, tô boladão Não tá podendo ouvir o som do tamborzão E sem nervosa e tá querendo me estressar A minha gatinha só quer saber de dançar Meu funk te envolveu, tô de bobeira A patricinha agora virou funkeira Saia da Lacoste e tomara que cai No fim de semana ela se arruma e sai E no baile funk acabo te encontrando Ao som do tamborzão Minha gata se acabando Ela só quer dançar, só quer curtir Quer se divertir, ela só quer dançar Ao som do tamborzão Até o som, 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 som Ela só quer dançar, só quer curtir Quer se divertir, ela só quer dançar Ao som do tamborzão Até o som, 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 som Vem que sabendo o que rola nos bailes Acesse www.divungafunk.com.br www.divungafunk.com